Trabalhar com moda e no mercado de luxo a gente sabe que é um privilégio para poucos. Como que é realmente o dia a dia de quem trabalha nesse mercado? Quais são os privilégios e tantas outras dúvidas que eu vou responder nesse vídeo. Fica até o final que esse vídeo tá cheio de informação. Vou aproveitar pra me apresentar, meu nome é Valentina Melissa e seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já vou começar com uma pergunta bem interessante. Valen, vocês ganham peças de luxo? Gente, sim. Pelo menos nessas duas empresas que eu tenho experiência de trabalho. Tem empresas que são mais generosas, empresas que são menos generosas. Por exemplo, Lubutem é uma empresa super generosa. Eu ganhei muita coisa. E na verdade, eu nem gosto de dizer que eu ganhei porque é um trabalho. Então, se tem benefícios, é porque eu faço por merecer e aquilo é o meu trabalho. Eu também preciso estar representando a marca. Você precisa se vestir de determinada forma. Em algumas marcas, você é obrigado a usar aqueles produtos naquele timing certo. Mas em algumas marcas, é algo mais livre que você pode escolher. Então, como eu falei, tem empresas que são mais generosas, tem empresas que são um pouquinho mais rígidas, são um pouquinho mais controladas. Pelo menos essas duas empresas têm, sim, benefícios. Benefícios bem diferentes um do outro. Mas tem, sim, benefícios. E no final das contas, a gente consegue, sim, montar um guarda-roupa aí de luxo com peças maravilhosas. Que também não fará sentido, né, gente? Um dos motivos, eu não vou mentir pra vocês, de querer trabalhar nesse mercado. É que eu sempre amei moda, sempre quis consumir o mercado de luxo. E uma dessas estratégias era, trabalhando numa marca de produtos de luxo, eu vou poder consumir aquilo com mais facilidade. Então, sim, isso é muito verdade. A gente, sim, super ganha. Inclusive, tem vários vídeos no canal que eu mostro minha coleção de bolsa, que eu mostro minha coleção de sapatos. E a maioria das coisas ali, foi tudo benefício de trabalho, viu, gente? Uma outra pergunta que eu achei super interessante, que foi assim. O filme O Diabo Veste Prada, conta a verdade? Sim. Sim, o mercado de luxo, ele é muito competitivo. Como eu tenho experiência em duas marcas, em duas empresas diferentes, eu tenho experiências completamente diferentes. Empresas que têm valores completamente diferentes. Uma dessas empresas, eu posso dizer pra vocês, que é muito a realidade. No geral, já vou abrir o jogo, tá, gente? Eu, morando na Itália, trabalhando na cidade da moda, eu vejo que aqui na Itália, é muito complicado essa mentalidade das pessoas que trabalham com moda. Sim, retrata bastante a realidade do chefe querendo mandar, querendo ser chefe. Não tô falando só da minha experiência, tá, gente? Mas o que eu vejo, inclusive, fazendo amizade com pessoas que trabalham em outras marcas, em outros escritórios, em boutiques. É uma coisa geral que eu vejo que tem dessa mentalidade, pelo menos aqui na Itália. Aqui na Itália eu tenho achado super competitivo e que as pessoas são, sim, bem retratadas da forma que aparecem no filme, tá? Isso provavelmente acontece também em Nova York, por ser uma cidade muito, muito, muito grande. Mas que, por exemplo, eu não sentia em Dublin, que trabalhava com muita gente de Londres também, eu não sentia isso lá. Claro que varia de empresa pra empresa, de valores pra valores de cada empresa. É um filme bem real e eu, inclusive, me identifico bastante vendo aquele filme. É bem real mesmo. Inclusive a parte da vida, do equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, né? Trabalhar com moda te exige muitas horas, muitos eventos, muita informação, muito contato com pessoas, muitas viagens. Esse equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal, eu me identifico bastante, que aparece no vídeo também. Além dos chefes, além do trabalho, além das metas, das exigências, essa coisa também de você chegar com o estilo, chegar meio... É que não foi o meu caso, mas eu vejo muito isso, assim, que as pessoas vão dando um upgrade na imagem também, né? Então, sim, é totalmente real aquele filme, tá, gente? Uma outra pergunta que eu achei super interessante responder, que é assim, como lidar com as pessoas que julgam ser futilidade o seu trabalho? Eu achei essa pergunta um pouco profunda, porque eu, por exemplo, nunca me importei. Se a pessoa acha que é futilidade, o problema é delas, elas vão deixar de viver muitas experiências incríveis. Eu vivi tantas experiências incríveis, que eu já vou compartilhar com vocês, que assim, eu vou deixar de viver essas experiências por julgamento dos outros, que são ignorantes, porque é uma ignorância achar que futilidade o mercado, assim, que gira a economia, que movimenta a economia, que... Não, gente, isso... esquece isso, tá? Você quer crescer na vida? Você nem pode se importar com o que os outros pensam, tá? Então, assim, você tá com medo? Você não vai crescer... Se você tem medo do julgamento alheio, você não vai crescer na vida, você não vai fazer nada do que você quer fazer, porque você vai ficar sempre com medo e querendo ficar dando satisfação da sua vida. Então, assim, eu acho meu trabalho lindo, a minha trajetória de trabalho incrível. Quem não acha, é porque é um ignorante e não sabe o que tá falando. Uma outra pergunta que eu agora vou conseguir falar bastante sobre a minha própria experiência, tá? Os privilégios que vocês têm, sempre tive curiosidade. E aí, realmente tem privilégios? Gente, sim, tem privilégios. Eu sou uma funcionária que sempre me destaquei. Ah, mas esses privilégios são pra todos? Alguns benefícios, claro, são pra todos. Mas, muitas das coisas que eu vivi, muitas pessoas que estão há anos na empresa, mas que aquilo não tem a mesma garra que eu tive e tenho, não vivem tais experiências. Então, eu sou uma pessoa que vive experiência, que vive crescer dentro com aquela oportunidade que eu recebi. Então, eu deixo muito claro que eu quero crescer, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo. Sempre deixei isso muito claro pros meus chefes, em todos os lugares que eu trabalhei, de que eu tava lá pra agregar e crescer e viver experiências, né? Então, assim, se eu sei de alguma coisa que tá rolando, me coloca lá. Por exemplo, eu viajei muito, 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 muito pela Louboutin. Fiz viagens assim, gente, que eu não conseguiria pagar daquela forma. Você pode comer em restaurante, quando você faz essas viagens, no restaurante que você quiser, comer o que você quiser. Você fica no melhor hotel da cidade. Você tem uma viagem, uma equipe de viagem de turismo lá, uma agência, né? Você tem uma própria agência da empresa que é responsável por você. Além de você ter o celular da empresa, que fica totalmente 24 horas à sua disposição. Tem vários mimos, vários privilégios. Além, claro, dos produtos, né? E tudo mais, dos looks. Tem eventos, né? Alguns eventos que você pode estar participando. Tem, inclusive, ainda não cheguei lá, mas é uma das minhas metas, de fazer Fashion Week, de receber convite de Fashion Week, de, inclusive, acompanhar clientes VIP pra Fashion Week. Ainda não cheguei lá, mas, assim, é algo que, com o tempo, eu sei que isso vai acontecer. Hoje, no Valentino, por exemplo, eu sei que eu tenho, já me avisaram, que eu tenho chance de fazer temporadas em outras cidades que abrem pra verão. Então, ser suporte em boutiques de, por exemplo, Míconos, Capri, Saint-Tropez, sabe? Então, fazer essas temporadas que duram aí um, dois, três, seis meses. E aí, claro, cada um tem um contrato diferente, fica no tempo ali, que tem aí uma disponibilidade, né? Por ter família, por ter filho. Eu, provavelmente, fique um mês, um mês e meio, não fique mais do que isso. Mas eu sei que tem pessoas que ficam três meses, seis meses, enfim. Com tudo pago, você fica em resort, com cartão de crédito da empresa. Então, assim, tem vários benefícios, sim. Vários privilégios. Mas, pra mim, os privilégios mais legais são isso de viver experiências. Quando você trabalha numa empresa grande, até, assim, jantar com o time, é num restaurante de luxo. Então, assim, eu já fui pra vários restaurantes, já vivi várias experiências de fazer drinks. Experiências diferentes mesmo, de atividades com o grupo, sabe? Então, ah, Natal, ah, o time ganhou, cumpriu uma meta. Então, ganho um budget alto pra viver uma experiência luxury, né? Então, realmente, você acaba vivendo num meio ali de luxo, né? Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito e pra mim vale muito a pena. E é uma das coisas que eu gosto muito do meu trabalho. De estar nesse meio, de poder conhecer pessoas até de outras marcas e fazer realmente crescer esse networking, né? Porque quando você tá dentro do mercado de luxo, você viver essas experiências, tipo assim, e que não tá saindo do seu bolso, que é um benefício do seu trabalho, é muito... Assim, é o que mais me traz realização profissional. Porque, na verdade, assim, você poder fazer essas viagens, por exemplo, é como se fosse uma premiação que a marca está te dando, sabe? Não é qualquer funcionário que vai. É aquele algo a mais que a empresa faz pra você, pra você ficar sempre motivado e dar ainda mais e trazer mais resultados. Então, eu acho isso incrível, essa visão que as marcas de luxo têm. Porque é isso, você tem que viver experiências que são à altura do que o seu cliente também tá consumindo, né? Então, coloca ali a gente num estilo de vida muito equivalente com os nossos clientes e pra poder também proporcionar essas experiências pros clientes também. Então, isso é uma coisa que eu tenho vivido agora no Valentino. Eu vou poder participar de jantares, experiências, teatro e acompanhar esses clientes VIP também, né? O que é muito, muito, muito legal. Essa pergunta eu achei engraçada. As clientes são muito chatas? Eu acho que o mais difícil, gente, é lidar com os colegas de trabalho mesmo. Eu acho que é o mais difícil. Os clientes, no geral, dessa experiência que eu tive já na boutique e tudo mais, não, assim, não acho que são chatos, muito pelo contrário, assim. Eu acho que vai muito da forma também que você tem esse contato, né? Eu não vejo dessa forma que as clientes são chatas. Comigo, eu fiz muitas amizades, inclusive, com algumas clientes da marca. Então, eu gosto muito desse contato com cliente. Eu acho que elas podem agregar e eu também posso agregar muito. Inclusive, por eu viver também esse estilo de vida que é muito páreo com os clientes até melhor, sabe? Então, sempre tive muita identificação com todas as clientes que, não todas, mas muitas. Tenho boas memórias, assim, de clientes que me trataram, assim, como amigas e que, inclusive, me seguem nas redes sociais. Gosto bastante. Uma outra pergunta. As pessoas se vestem super bem no dia a dia? Sim, gente. Quem trabalha com mercado de luxo ama a moda. É muito difícil alguém se vestir mal. Às vezes, é isso. Igual no filme Diabo Veste Prada, que a pessoa entra ali meio patinho feio, mas já já vai ter um extreme makeover. A pessoa, ela vai se influenciar, sabe? Com os colegas de trabalho, até qualquer ali ambiente. Ela não vai se sentir bem de estar vestindo qualquer coisa. Então, eu já percebi isso. Eu já vi algumas colegas, assim, mudando bastante o estilo e melhorando muito. Inclusive, eu sou super vaidosa. Eu gosto de me vestir bem. Inclusive, já até ganhei pra minha ação na empresa geral de, tipo, a mais estilosa de todas da empresa geral, tipo, na Europa. Então, realmente, é algo que, pra mim, conta muito a minha imagem, a forma que eu me apresento. Então, eu acho que eu acabo sendo referência pra muita gente nesse sentido. Tem desconto nas compras mesmo? bom, vocês estão, tipo assim, vocês querem saber das comprinhas, né? Gente, realmente, assim, tem os benefícios, tem o budget que você pode escolher, tem as empresas que dão os produtos de presente, algumas coisas, não é sempre, mas tem, rola isso, mas também, com certeza, você sempre vai ter desconto. Algumas empresas um pouco mais, algumas empresas um pouco menos, e, geralmente, duas vezes no ano tem essas sample sales, né, que a gente fala, que são esse super evento só pra funcionários que você consegue comprar, assim, com muito, 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 muito desconto, duas vezes no ano. O ano todo é um valor que varia de empresa pra empresa, mas, geralmente, duas vezes no ano tem esse super evento que você consegue comprar precinhos ótimos. Uma pergunta bem interessante, qual é o maior desafio na sua opinião? Na minha opinião, o maior desafio é lidar com as pessoas, mas eu tô falando isso com a minha experiência aqui na Itália, lidar com os colegas de trabalho. Como eu venho de um background de outros países, eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei na Irlanda, escritório Londres também, então, é uma mentalidade muito mais aberta comparado com a mentalidade, mesmo eu sendo italiana, tá, gente, minha família sempre sendo daqui, eu nunca tinha trabalhado na Itália antes, então, o italiano, ele tem uma cabeça mais conservadora, acontecem coisas que eu não estou tão acostumada, eu não quero ficar aqui me expondo também, né, gente, porque é isso. Pra mim, tem sido um desafio lidar com pessoas no âmbito de trabalho, é assim, tem sido o meu desafio, e agora, falando sem responder pergunta, mas, assim, uma visão de como é o dia a dia e tudo mais, é um dia a dia de muito trabalho, é um dia a dia de muita responsabilidade, é um dia a dia que a gente tem que trazer resultados, seja na boutique, seja no escritório, sendo, fazendo os cursos, é uma rotina muito dinâmica, é uma rotina que traz muitos eventos também, é uma rotina bem gostosa, porque sempre tem coisas novas, dependendo também a época do ano, o que está acontecendo, se tem Fashion Week, se tem Natal, se tem Salão do Design, Feira do Design, então, assim, dependendo do que está acontecendo, sempre uma rotina muito, muito, muito dinâmica, então, muitas vezes, eu nem consigo postar, porque, assim, eu já chego no trabalho naquela correria, então, é aquela correria, eu saio pra almoçar, que é o momento que eu tenho pra descansar, mas eu acabo fazendo alguma coisa pessoal, vou embora tarde, eu fico fora da minha casa, gente, 12 horas no dia, então, assim, é muito corrido, muito, muito, muito corrido, tem muita demanda, muito trabalho, mas a gente vive esses privilégios também, não é só trabalho, também tem os mimos, eu acho que isso dá muito, muito, muito gasto. Muito, muito que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o like, já me segue no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, um super beijo e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!